E fala galera, com sorte na área trazendo pra vocês mano, o que me aprece, a minha prece foi atendida rapaziada Agora o jogo está totalmente em português, graças ao meu amigo Ronaldinho DH mano E o meu parceiro Chrome também, que ajudou ele a fazer esse mod aí mano Gente, olha só velho, tá tudo em português meu irmão Tá tudo em português e ele me cedeu esse tipo de coisa mano Fiquei muito feliz porque vocês sabem que eu tenho um problema sério com o inglês né mano Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Jogo, vídeo, áudio, voltar né Bora aqui no showroom de carros porque além disso ele ainda fez os nomes dos carros reais, tá ligado Vou mostrar pra vocês mano Aí galera, estamos aqui mano, olha só pra vocês verem Chevrolet, El Camino, Caprice, LeSabre, Otmo Mobile né Eu não sei esse nome aí, mas tá Jeep Grand, Corvette, Corvette C4, Camaro, Raptor, F-150, Hand Rover, Evoque, Point Jack, GTO, AS, AC Cobra né Chevrolet Bel Air, Dodge Charlinger, CRT8 Mano, Dodge Viper Mano, ele colocou os nomes reais dos carros Golf, BMW M3, BMW Z4, Honda Civic Coupé, Áudio A8 Mano, Mazda RS7, ele colocou tudo mano, tudo, tudo ó Santar no banco, mostrar ferrugens, mudar a cor, carros, explode Ô velho, tô de cara velho com isso aqui Ele mandou muito bem mesmo, mandou muito bem E eu quero mano, que vocês vão me ajudar aqui a fazer uma meta no canal dele De boa, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma meta Nossa mano, olha, porta-malas, carroceria A gente, pera aí mano, antes de eu mostrar pra vocês o restante Vou mostrar pra vocês um negócio Eu quero velho, que vocês fazem uma meta Vamos fazer uma meta pra bater 5 mil mano 5 mil inscritos no canal dele hoje Eu sei que vocês conseguem Ele ainda não soltou o mod pra download pra seu ninguém mano Só pra gente aqui que tá fazendo, que tá, que é parceiro né, com ele Então mano, bota 5 mil aqui velho Quero ver vocês se inscreverem no canal dele Falar assim, vim pelo Microsoft, tô esperando o mod mano Que o mod de tradução pra vocês vai ser muito bom Cês tá ligado que eu tenho um problema sério relacionado a isso né mano Então, olha só, ó, porta-mala dianteira esquerda Ó, para-lama dianteira esquerda, porta-mala é louco né Farol esquerdo, para-choque dianteiro, motor, carroceria Mano, nossa velho, eu tô muito feliz velho Muito feliz mesmo de ter conseguido esse mod muito top velho Graças ao Ronaldinho DH e o Croner e o Chrome Games aí Nossa mano, os caras é muito desica velho, de boa Então mano, desce lá na descrição Vai lá mano e já coloca lá ó Vim pelo Microsoft e se inscreva no canal mano Quem for lá, eu vou tá mandando joinha, beleza? Vou tá mandando joinha, vou tá lá respondendo comentários de todo mundo Ó, loja de aros, loja de peças, loja de carroceria, loja de peça do interior, lojas de placa, loja de pneu Tá vendo? Ô mano, e detalhe, as peças também mano Ó, alternador, amortecedor com duplo braço Nossa mano velho, agora vai ficar muito mais fácil velho Eu não vou ter mais problema gente, de ficar identificando defeito Sem saber o que que é, nem que eu tô lendo, tá ligado? Agora vai ficar bom mano ó Bateria, base de filtro de ar, tá tudo completo mano Aqui ó, todos, motor, suspensão, freios, escape, né? Caixa de marcha, mano Ô velho, eu tô muito feliz velho Tô muito feliz mesmo dele ter mandado esse mod aí pra mim E velho, compensa, sei lá mano, no canal dele ó Caixa de ferramentas Agora eu sei qual que é a caixa que solda Nós já vamos começar nossos trabalhos hoje aqui No nosso Daytona às 18 horas mano Vai ter vídeo imperdível mano Não se esqueça hein Não se esqueça A gente já vai futucar nele aqui no próximo episódio Esse vídeo mano, é rapidinho Pra mostrar pra vocês que a tradução está toda funcionando Olha, status do carro, desmontagem do interior Modo de montagem, mover o carro Modo de visão geral Tablet, né? Nota de peças Mano, ó, status do carro velho Olha, bateria, tá ruim, tá vendo? Ô mano, ficou ótimo Ficou ótimo Valor do carro Valor do ajuste Valor do motor Mano, nossa velho Eu tô assim, muito feliz mesmo Que agora vai rolar uma tradução bacana pra gente Então mano, eu quero que vocês como retribuição Desse, desse, desse mod mano Vai lá no canal do Ronaldinho DH mano E do Crone mano Do Crone Vai lá gente Vai lá Se inscreva, beleza? Eu quero que vocês se inscrevam Bora bater mano Cinco mil no canal do Ronaldinho mano Bora bater cinco mil É muito simples mano Ó, ó Você vai fazer assim ó Você vai se inscrever no canal, tá ligado? Vai ativar o sininho Ó, ativar a notificação E beleza mano Tu já fez sua parte Vai no último vídeo dele E fala assim Hashtag Vim pelo Microsoft Mano Ele mandou muito bem mano E Velho, ele tá de parabéns mesmo E quem ajudou ele mano Foi o Chrome Games também Eu acho que o Chrome Deu uma moral também Porque o Chrome sabe muito de inglês Viu mano E o Ronaldinho também Tem um pessoal lá E tal velho Se inscreva no canal do Chrome também mano Bota Vão colocar aqui 2.500 inscritos aqui mano Pra ele soltar a tradução Pra todos os dois Soltar a tradução pra vocês E vocês poderem baixar E jogar junto comigo Beleza? Mano Esse vídeo Vai ser bem rapidinho mesmo Porque eu tô muito feliz mesmo Eu vou dar um rolê aqui E eu vou Ver o que que eu tava fazendo de errado Né velho Tem coisa que eu tava fazendo errada aqui mano Cês estavam me falando aí nos comentários Velho E eu tô muito feliz mano Tô muito feliz de tá podendo Ter isso aqui mano A galera falou mano Que eu tinha um B.O. aqui Que eu tinha um B.O. aqui Como é que é? Que era o Que pra arrancar o Não Suporte pra motor Caixa de ferramenta Não O povo falou que eu já tinha solda disponível mano E eu tô procurando aqui as caixinhas De ferramenta Falou que era alguma coisa vermelha né Que ó Aqui ó Aqui também é caixa de ferramenta É encolhedor de mola Caixa de ferramenta É aquele mesmo negócio Ó Então mano Eu acho que eu não tenho disponível O que cês tão falando pra mim De boa Porque eu Eu já procurei aqui E não acho mano Nenhum Nenhuma Dessas aqui Solda O O nosso Daytona Tá ligado Eu tô sentindo um lag aqui velho Eu acho que eu vou ter que diminuir um pouco mais Eu Eu acho que meu PC não tá aguentando não mano Não tá aguentando meu PC velho Suporte pra motor Caixa de ferramenta Não Caixa de ferramenta vai pro mesmo lugar mano Cês falaram que era alguma coisa Que era algum Banco de reparo Não Aqui é pra reparar as coisas Mano Cês falaram que era uma caixinha de ferramenta Que tava aqui embaixo Eu acho que ela não abriu pra mim Tem gente que falou nos comentários Que ela já tinha aberta Deixa eu ver se é essa aqui Não Não é essa Eita mano Aí lascou hein mano Aí lascou mesmo Não sei o que que eu vou fazer não Ó Suporte pra motor Não Não é o suporte pra motor Galera Cês tem certeza do que cês falaram pra mim Eu não abri então Né Se Se eu não tô vendo aqui É porque eu não abri Beleza Galera Eu vou Futucar Ele hoje Às 18 horas A gente já vai começar a futucação dele Então não perca Beleza Um forte abraço pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Aí beleza E mano Cola lá no canal do Ronaldinho No canal do Chrome Mano E Nossa E senta o dedo no like Vem pelo Microsoft Se inscreva daquele modelo E vamos fazer esses caras aí Bater uns recordes Pra gente Ele soltar a tradução Pra vocês tudo Beleza Um abraço pra vocês Manos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima